Fala pessoal, Rafael Fureste aqui da Brasil Crises e hoje eu vou apresentar para vocês o disco de sec que serve para você medir transparência da água então você que precisa medir transparência da água para saber se é seguro criar o seu peixe com ou sem oxigenação se você está com muita matéria orgânica ou se você está com problemas de algas no seu tanque de criação de peixe, camarão e muito mais fica ligado que a gente vai ensinar você a usar e vai apresentar o nosso produto, o nosso disco de sec aqui da Brasil Crises Bem pessoal, eu sou Rafael Fureste, sou zootecnista, sócio diretor da Brasil Pieces Binacional nós somos importadores, fabricantes e exportadores de projetos e equipamentos mais de 890 produtos para o mundo todo e hoje eu vou apresentar para vocês o disco de sec essa ferramentinha galera é muito importante para a criação de peixe todo criador tem que ter uma principalmente você que é técnico e faz manutenção, visitas e consultorias para tanques escavados, tá bom? você que está na faculdade e tudo mais qual que é a importância do disco de sec, tá galera? essa ferramentinha ela serve para medir transparência da água então vocês veem que a nossa água está bem verdinha né só que assim, para tanques elevados a água está verde desse jeito, não é tão ruim por quê? porque a gente tem oxigenação forçada né aqui nós temos os nossos discos difusores para oxigenação então ó, o ideal é você ter 40 centímetros né tá vendo aqui ó, que está com 1 metro e 50 basicamente então você tem que ter 40 centímetros de transparência então você tem que estar aqui ó, com 1 metro e 20 mais ou menos na transparência do tanque então você pega essa ferramenta abaixa ó, tá vendo que a gente não está conseguindo enxergar mais o disco né, então a minha transparência está ruim o ideal era o quê? ela nesse 40 centímetros a gente enxergar o disco igual a gente está enxergando aqui né, por isso que ele é preto e branco o legal é que ele é de acrílico então ele é um disco que não quebra né na verdade não que não quebra, ele não enferruja né, tem um pezinho para você jogar lá para baixo então você consegue medir a transparência em tanques bem profundos você consegue mandar lá para baixo vai bater lá embaixo nosso tanque tem 1 metro e 20 então você consegue medir a transparência em profundidade né então para você que precisa levar em conta um tanque né, a transparência do tanque, a quantidade de cianofíceas que são as algas né, essa alga verde que deixa o tanque bem verde ou matéria orgânica né, no nosso caso não é matéria orgânica que vocês veem que tem pouquíssima sujeira no nosso tanque né nosso caso é mesmo cianofíceas então você precisa de uma ferramentinha dessa tá então você que tem faculdade, é professor você que está aí na parte laboratorial entre em contato com a nossa fábrica porque é importantíssimo essa ferramenta para os alunos aprenderem sobre transparência de água e a influência das cianofíceas e da matéria orgânica na qualidade de água e na sobrevivência na aquicultura tá bom? de novo entre em contato trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Piscis siga a gente no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn segue o nosso canal e lembre-se trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Piscis e aí